Quem é que acabou mais uma sessão de 8 horas no escritório, às 7 da manhã? Quem foi? Padrinho! Pois é. Acabamos de ganhar 175 binguantes de mesa louca. Mais mesas loucas. Primeira mesa louca. Depois a segunda acalmou. A primeira estava uma ação escolar. Na segunda conseguimos ver flops, conseguimos fazer algumas situações, correu melhor. Aliás, saímos a primeira mesa a perder, depois na segunda recuperámos o que estávamos a perder e ganhámos mais 175 binguantes, portanto positivo. Perdemos um pote de 100 binguantes no finalzinho com o segundo par e o flash draw contra o par mais alto. Desse sido pior, mesmo assim conseguimos controlar o tamanho do pote. Pronto. Mais uma sessão. Resolvamente positiva. E agora esta semana a pessoa vai a dormir. Tchau. 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 Então já saímos do concerto de Dave Matthews e Tim Reynolds. Foi incrível. Dois gênios musicais absolutos. E agora que já nos divertimos vamos trabalhar. Domingo são 11 da noite. Parece que há 3 jogos a andar. Vamos ver o que é que se passa. Tentar ter mais uma boa sessão. Esta semana que correu é até agora. Vamos ver como é que é o roxo. E pessoal então ontem foi domingo. Acabámos por fazer uma sessão relativamente curta. Jogámos cerca de 4 horas e picos. Com o português. O Diogo que viu o vlog e mandou-me uma mensagem. Que está a morar aqui. Fomos jogar juntos. As mesas não estavam ótimas. Começaram um bocadinho passivas. Abrimos uma mesa nova. Depois chegaram alguns jogadores agressivos. Ninguém a fazer muitas doações. Não estava a ser um jogo mais espetacular. Sobretudo em comparação com os outros dias da semana em que estava super fixe. Ainda assim ganhámos 117 big blinds. Se tivermos alguns spots bons. O que põe a nossa semana com cerca de quase 900 big blinds. O que depois de ter ganho 70 na primeira semana. Ainda há quase 900 agora. Foi bastante positivo. Antes de acabar. Responder a alguém que perguntou nos comentários sobre as mesas de Omaha. No casino que eu jogo. Eu vi Omaha talvez 3 ou 4 vezes. Em mais de 100 sessões. Mas o showdown, aquele outro casino que eu vos mostrei no segundo vlog. Se não me engano. Costuma ter PLEO. Inclusive estava a ver Omaha naquele dia que nós fomos lá abrir uma mesa. Enquanto nós lá estávamos. Sei que há mais um outro sítio que tem. Eu vou vos mostrar o site. que tem as informações em tempo real de todos os jogos na República Checa. Portanto vocês podem checar. Obviamente não há tantos jogos de PLEO como o de Omaha. Como o de Holden. Mas há opções para quem goste. Não é o meu jogo. É raro jogar fora. Nunca jogo fora do meu grupo de amigos. Do meu home game. Mas para quem gosta há essa opção também. Agora este é o site que eu vos falei então. Que tem as informações todas sobre os jogos na República Checa. Chama-se PokerZive. Acho que lê-se Zive. Quer dizer Poker Live. Aqui o endereço. E aqui do lado direito tem a informação toda dos jogos. O Kings Casino é na República Checa. Mas é quase na fronteira com a Alemanha. Portanto é bem longe de Praga. Tem uma série de jogos de 1-3. Tem um jogo de 100-100. Por hoje isto está a acontecer. Este é o Ambassador que nós jogamos. Tem dois jogos de 10-20. E um de 25-50. Agora é segunda-feira às 6 da tarde. E o Showdown tem uma mesa de Holden. E uma de Peleão. Vai acontecer. Com 20-20. Portanto. Aqui é o site. Ele é atualizado várias vezes por hora. Com a informação toda relevante. E é muito útil para nós sabermos que jogos é que há. Se vale a pena mais cedo. Se vale a pena mais tarde. Como é que está a situação. Nos títulos que nós vamos jogar. Portanto. É mesmo para fechar. Queria falar um bocadinho sobre o Feeling. Toda a gente já jogou Poker ao vivo. Já ouviu alguém dizer na mesa. Ah estava com o Feeling isto. Ou tinha o Feeling aquilo. A minha opinião sobre o Feeling é o seguinte. Há dois tipos de Feelings. Vamos dividir entre Feelings do passado e Feelings do futuro. Feelings do futuro é quando alguém diz. Estava mesmo com o Feeling que aquela carta ia bater. Estava mesmo com o Feeling que o Seis de Copas ia bater. Normalmente. Normalmente quem diz isto é quem acabou de fazer um call. Provavelmente errado. Com um gutshot. Ou com alguma mão sinistra. E acertou aquela carta mágica. Depois faz aquele discurso e está mesmo a achar que devia bater aquela carta. Ah. Sobre estes Feelings. Não. Não liguem. Não achem que vai bater a carta X porque vocês pensaram muito nela. Ah. É importante pensar positivo no geral. Mas. Não tomem decisões erradas. Matematicamente erradas. E contra a teoria do jogo. Porque estão com o... Estão a achar que vai bater uma carta. Porque estão com o Feeling que vai bater uma carta no futuro. Ok. Porque nada do que nós fazemos. Nada do que aconteceu no passado vai influenciar o futuro. Portanto. Não achem que... Que sabem o que é que vai acontecer no futuro. Porque não sabem. Ok. Posto isto. Em relação ao Feeling sobre o passado. Há situações às vezes. Em que nós simplesmente temos um Feeling muito forte. De que aquela pessoa está a fazer Bluff. Ou não está a fazer Bluff. E ficamos inclinados para fazer. Ou um Fold espetacular. Ou um Call espetacular. Que normalmente não faríamos. E que normalmente não seria de esperar naquela circunstância. Porque a nossa mão ou não é muito forte. Mas mesmo assim nós achamos que podemos fazer Call. Ou queremos... Ou a nossa mão é muito forte. Mas mesmo assim nós queremos fazer Fold. Porque temos o Feeling que ali há alguma coisa que não está bem. Ou que aquela pessoa está extraordinariamente forte apesar de nós samentarmos. Ou aquela pessoa está muito fraca apesar da nossa mão também não ser grande espada. Sobre isto eu acho que é um bocadinho diferente. Eu acho que... Sobretudo quando nós... Quem já jogou muitas, 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 muitas mãos. Literalmente milhares ou milhões de mãos. Eu acho que é possível o nosso cérebro às vezes processar informação subconscientemente. De maneira um bocadinho diferente do que o nosso cérebro consciente processa. E eu acho que às vezes a conclusão a que o nosso subconsciente chega... Às vezes está certa. E às vezes apesar de ser uma sensação em que nós provavelmente temos que fazer Call. Ou temos que fazer Fold. Há alguma coisa que nos diz que aquela pessoa está a Bluffar. Porque já vimos pessoas a Bluffar naquelas circunstâncias. Já vimos como é que as pessoas se comportam quando estão a fazer Bluff. Ou quando estão com a mão muito forte. E... Olha só. Temos um feeling. Há alguma coisa aqui na parte de trás da cabeça que diz que... Se calhar a nossa mão é boa. Ou se calhar a nossa mão não é boa. Há um livro muito fixe de um plano chamado Malcolm Gladwell. O livro chama-se Blink. E fala-se exatamente sobre isto. Sobre como o nosso cérebro processa informação subconscientemente. De maneira às vezes muito, muito rápida. E como muitas vezes está correto. Agora... Não é para começarem a justificar todos os maus calls e todos os maus folds. Com esta coisa de estar com o feeling. Não é para ninguém ficar paranoico e começar a tomar decisões fora da teoria. Tenham sempre os fundamentos no sentido. Mas... De vez em quando... De vez em quando aquele feeling aqui que esta situação não é o que parece. Eu acho que... De vez em quando podem ouvir o feeling. Enquanto é com o feeling que... Hum... Se calhar é aquele fulano que está a fazer voz. Mas não sei lá. Não se fie demasiado nisso. Não usem isso para tudo. Não justifiquem isso. Com calls patéticos. Ou com folds. Ridículos. Mas... Mas já. Acho que às vezes ouvir essa vozinha no fundo da cabeça. Pode ser certo. Sobretudo ao vivo. Quando temos informação. Quando estamos a olhar para a pessoa. Quando podemos falar com a pessoa. E eu acho que o nosso cérebro às vezes processa. A maneira até como a pessoa está fisicamente. Comparado com o que nós já vimos de outras pessoas a bofarem. E outras pessoas a estarem muito fortes. E acho que o nosso cérebro às vezes diz. Porque aquela pessoa... Aquela pessoa... Não está forte. Apesar da mão poder parecer que sim. Hum... Ou... Aquela pessoa se calhar está muito forte. Apesar da mão parecer que não. Ora... Para esta semana tudo. Vamos começar a terceira semana. Se correr tão bem como a segunda. Era ótimo. 900 big lines. É catida. A variância diz que provavelmente não vai ser assim tão espetacular. Nunca sabe. Acho que jogámos bem esta semana. A variância no geral esteve do nosso lado também. Ao quadro da primeira. Mas já. Vamos ver o que é que se passa. Façam like. Façam subscribe. Comentem o vídeo com perguntas que tenham. E com coisas no geral. E vemo-nos por aí.